Nessa primeira partida, representando a Associação Kengam, com 1,84m de altura e pesando 88kg. Ele é o espírito de luta uivante, vindo direto de Mianmar. Sou o pai Yoroizuka! Bora botar o terror! O lutador da arena subterrânea que ele enfrenta, com 1,90m de altura e pesando 166kg. Ele é o segundo chefe de uma organização Yakuza, o famoso grupo Hanayama. E o lutador boomerun do Japão, Kaoru Hanayama! Meu chefe! Podem começar!